Oi gente, o RMA está de volta na sua telinha e agora eu falo de saúde. Nessa semana, durante reunião ordinária, os vereadores de Montes Claros aprovaram um requerimento para que os líderes religiosos da cidade também fossem vacinados contra a Covid-19. Um projeto também foi aprovado inserindo os jornalistas que atuam na linha de frente contra o coronavírus. O documento foi encaminhado ao prefeito Humberto Souto e, na segunda-feira, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, decidiu que as autoridades podem mudar as ordens dos grupos prioritários desde que sigam critérios técnicos e científicos. De acordo com o ministro do STF, no entanto, os gestores públicos poderão ser punidos se a mudança prejudicar a aplicação da segunda dose. O presidente da Câmara de Montes Claros, Cláudio Rodrigues, defendeu a vacinação para os jornalistas. Vamos ver. Falando da imprensa, nós solicitamos aqui do senhor prefeito e da Secretaria de Saúde que faça a vacinação dos profissionais da imprensa, dos jornalistas, que sempre está aí na linha de frente e mais do que justo incluir esses profissionais que estão aí, que levam a informação, que divulgam os procedimentos para o combate da Covid e nada mais justo do que incluir esses profissionais na vacinação. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Se cuida. Tchau, tchau.